Um cadastro nacional do Ministério da Saúde identifica e presta assistência às gestantes. Agora uma medida provisória concede também benefício financeiro às mulheres grávidas cadastradas no Sistema Único de Saúde. Maria Lúcia sempre quis ser mãe, mas em três gestações ela perdeu os bebês. Da quarta gravidez nasceu prematuramente Ângela. Maria Lúcia não sabia que o que teria provocado os abortos e o parto antes da hora foi a trombofilia que ela tem. A doença provoca coagulação exagerada do sangue. Aos 42 anos e na quinta gravidez de alto risco, Maria Lúcia tem acompanhamento médico e toma os remédios indicados. Agora a gestação do Gabriel, aguardado para abril de 2012, segue tranquila. Sem esse acompanhamento é muito complicado, você fica assim, até em segurança, né? A pessoa fica muito insegura e aqui, graças a Deus, a gente tem esse acompanhamento. E é muito bom, os médicos são bons, o tratamento é bom, eu gosto muito. Já a estudante Gabriela chegou às 38 semanas de gravidez com disposição. Mas na manhã de hoje, a jovem teve pressão alta, dores de cabeça e náuseas. Ela não pensou duas vezes. Foi ao hospital para ver se estava tudo bem. Ela sabe que é preciso acompanhar a gravidez com atenção. Precisa de ecografia uma vez no mês, exame, é muita coisa que precisa. Remédio, tem que tomar ácido fólico, sulfato ferroso, nem sempre tem. Para prestar assistência à saúde a essas mulheres e assim reduzir a mortalidade materna no país, o Ministério da Saúde criou uma espécie de cadastro nacional de gestantes de alto risco e de mães que recentemente deram à luz nas mesmas condições. A medida provisória, publicada hoje no Diário Oficial, ainda autoriza o pagamento do benefício financeiro de 50 reais às mulheres cadastradas no sistema e que são atendidas pelo SUS. Incentivar que as gestantes procurem o pré-natal desde o começo e sigam as consultas do pré-natal. Uma parte desse incentivo é inclusive para ajudar aquelas mulheres que às vezes faltam a consulta pré-natal porque não tem dinheiro para se deslocar, não tem dinheiro para pegar o transporte. Não tem dinheiro, às vezes não tem um parente ou um vizinho que leve para a unidade de saúde. Ou seja, é um incentivo para que ela possa cumprir as consultas de pré-natal. Por isso que se ela começar o pré-natal antes dos três meses, que é o recomendado, e cumprir todas as consultas, ela recebe o recurso integral desse incentivo. Obrigado. Obrigado.